Chujuba Venha pra cá Venha comigo A hora é pra já Não é proibido Vou te contar Tá divertido Pode chegar A sequência que te ensina Manda e meia para a chuva Manda vir Precisa pra cá Bacana Fala para o peixoto Chega aí Mas todo mundo Tá liberado É só chegar Mas toda gente Tá convidado É pra dançar Toda a tristeza Deixar os olhos Chega pra cá Manda e meia para a chuva 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 Deixá-lo fora, chega pra trás